Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, do blog Nitro Dungeon, e hoje eu vou trazer para vocês mais uma dica de RPG. Tem um site na internet que eu costumo ir muito e eu recomendo para todo mundo, é o Rony Plane Tips, do John Ford, muito famoso, e ele tem diariamente, ele coloca dicas de RPG para todo mundo. Então hoje eu vi uma dica muito interessante, que é uma coisa que mais ou menos eu faço, às vezes eu faço na minha mesa de jogo, mas eu nunca tinha consciência disso e eu pensei um pouco nisso, então eu vou falar um pouquinho, comentar a minha visão dessa dica e como é que eu faço na minha mesa de jogo e como é que você pode incrementar. Eu tenho alguma sugestão para você transformar essa dica que ele deu hoje e numa coisa até mais interativa com os jogadores. Então o que ele trabalhou hoje é o seguinte, que é o tema desse Nitro Video Cast, que agora é tanto o Nitro Video quanto o Nitro Cast juntos, vai ter uma versão em PDF desse vídeo, vai sempre ter agora, depois eu vou fazer dos antigos para o pessoal baixar, tem pessoal que gosta de baixar e escutar depois. Então hoje o nosso tema seria o seguinte, transformar as rolagens de conhecimento em narrativa compartilhada. Então você transformar aquelas rolagens famosas de conhecimento, de saber, para o jogador saber o que o personagem dele sabe em determinada situação, então transformar as rolagens de conhecimento em momentos de narrativa compartilhada, momentos de narrativa ou narrativas compartilhada. E até a sugestão do John, e é uma sugestão boa, que eu estou até pensando em fazer, é acabar até mesmo com essas rolagens, fazer as rolagens o menor possível. Você simplesmente vira para o jogador e fala assim, quanto você tem, por exemplo, da perícia herbalismo? Ah, eu tenho seis de herbalismo. Ah, então se você tem seis de herbalismo, precisa rolar. Ah, você sabe que essa erva é tal coisa, por exemplo. Mas a ideia dele é você colocar uma, você criar uma historinha e transformar esse teste, que são os testes chatos, assim, o jogador fala assim, ah, estou vendo uns desenhos aqui no templo, o que é? Eu sei alguma coisa disso? Aí você fala, rola aí. Ah, você sabe que é tal coisa. Pois é, mas isso não acrescenta na narrativa, né? Então, normalmente fica muito chato esses momentos, né? Esses momentos, quais são as desvantagens deles? Eles tiram a imersão, está todo mundo lá viajando na história, interpretando. Aí chega, ah, mas o que o meu personagem sabe? Ah, então rola. Aí perde, o pessoal perde o clima, perde o fluxo, né? Então, uma ideia, a ideia dele, uma ideia interessante, que eu já fiz várias vezes também, né? Muitas vezes, agora eu vou começar até a prestar mais atenção para tentar fazer até mais vezes. É você colocar uma narrativa em cima de um teste de conhecimento, um teste de perícia, um teste de conhecimento específico dentro da narrativa. E eu colocaria até mais, né? Utilize todos os testes de perícia, mesmo que isso não seja de conhecimento, tenta incorporar eles dentro de uma narrativa. Então, a primeira coisa a fazer, né? De como é que você tira esses testes, é fazer uma dica, que eu também vou fazer um outro vídeo sobre isso, rapidinho, que é você, do mestre, você ter uma noção de o que cada personagem sabe. Então, você escreve o nome antes do jogo, né? Você escreve o nome do personagem e o que é que é o personagem do jogador e o que é que ele sabe. Porque aí, quando você estiver narrando, mestrando o jogo, conduzindo a narrativa compartilhada, você já sabe mais ou menos o que é que um personagem sabe, o que é que o personagem não sabe. Você já pode colocar dentro da sua narrativa, de uma maneira assim que ninguém sente que está acontecendo, né? Você já pode ir colocando esses conhecimentos dos personagens, dos testes, disfarçando os testes, colocando os testes dentro de uma narrativa, para ficar uma coisa mais fluida e dar mais imersão, né? E, mesmo assim, você pode ainda manter os rolagens, mas só em casos vitais, de muita ideia, que, assim, o nível de conhecimento seja muito alto, muito específico para determinada coisa. E outra coisa, pista de aventura, não esconda pista de aventura. Se eles acharem, se eles chegarem a um lugar onde tem uma pista, eles veem a pista. O lance, o legal, é você criar uma pista que seja misteriosa, que faça tanto os jogadores quanto os personagens jogadores a pensarem, a usar a cabeça. Então, eles encontram a pista. Mas o que significa essa pista? O que leva essa pista, né? Eu estou pensando em fazer também um vídeo sobre aventuras de investigação, que são um pouquinho diferentes das aventuras de ação. E tem algumas coisinhas assim, às vezes o pessoal que está começando a mestrar aventura de investigação, aí eu recomendo o Rastro de Cthulhu, o Daemon, o Trevas e vários outros jogos, né? Rolar o meu mais 2D6 usando as regras para o jogo de Error, né? De Cthulhu, né? É muito diferente. Então, como é que é que você trabalha isso? Primeira coisa, você vai transformar o teste de conhecimento em uma pequena história. O que é uma pequena história? Ou seja, vai ter começo, meio e fim. Então, vou usar aqui o exemplo que o John deu, depois vou usar o outro exemplo lá de um jogo meu mesmo. Então, um exemplo simples é o seguinte, o elfo lá do Ranger, elfo do grupo, está andando na floresta e ele olha do lado e vê uma planta estranha. Essa planta estranha, o mestre, né, que preparou a aventura, ele sabe que essa planta estranha, ele dá a possibilidade do elfo ter alguma visão do futuro, que faz parte lá da aventura. Isso aí é até o meu exemplo, não é o exemplo lá do John. Dá uma visão do futuro. Faz parte da aventura, ele vai mostrar uma visão da cidade e aí os jogadores, os heróis vão poder ir em direção à cidade porque eles vão saber onde é que está. Então, ele precisa pegar essa planta. Ao invés de você simplesmente falar assim, ah, ele está lá o elfo Ranger, está lá o patrulheiro, né, está lá andando no meio da floresta e aí você vira assim, ó, você viu uma planta, faz um teste de herbalismo aí para ver se reconhece. Essa planta, essa pista é essencial para o jogo. Se ele não reconhecer, acabou, e aí acabou a aventura, né. Então, é muito perigoso essa rolagem. E essa rolagem também é chata, o cara rola lá, você não sabe, aí o outro, vamos ver quem rola. Ao invés de estar criando uma narrativa, né. Então, a ideia seria você criar uma narrativa para integrar esse teste de conhecimento na aventura. Então, como é que é? A primeira coisa que você pode se perguntar, como é que o jogador, como é que o personagem descobriu isso? Como é que ele adquiriu esse conhecimento? Então, por exemplo, o elfo lá, ele foi treinado pelos anciões da vila. Então, às vezes não está nem no histórico, mas se no histórico do jogador, ele colocou que ele cresceu com os elfos da floresta, você pode, nessa hora, colocar assim, chegar e falar assim, olha, você olha para essa erva e você lembra de uma vez que você estava com os anciões da vila e ele te mostrou esta planta, né. Esse é o começo. O meio é o seguinte, é o que o ancião lá da floresta mostrou. Então, você pode, nesse momento, aí, as minhas elucubrações, você pode criar um flashback e, que eu recomendo muito assim, né, você cria um flashback e fala o seguinte, olha, eu sou o ancião e eu vou conversar com você. Você é jovem, você está se lembrando de uma lembrança antiga. Aí você, como mestre, incorpora um ancião, né, da la floresta, faz a representação do ancião, chega e fala assim, olha, ó, meu nobre talandriel, muito tempo atrás, esta erva, que é uma erva raríssima, a erva dos sonhos, era utilizada por membros da nossa raça para ter visões do futuro, visões do que vinha a acontecer. Você deve prepará-la com muito cuidado, fazer um chá com ela, fazer uma oração à deusa da natureza e depois beber, que você vai ter essa visão. E aí você vai incrementando, e aí você tem alguma pergunta, aí o jogador incorporando dentro do flashback, olha só, um teste de conhecimento besta que ia passar, ia ser chato, você transformou numa cena, né? Você chega lá, aí você tem alguma pergunta, aí o jogador pode, incorporando, né, muito importante, representando o personagem, fala, ó, nobre ancião, eu preciso saber o que mais, existe algum perigo por trás, essa erva pode causar algum dano em meu corpo, o seu bebê, né? O jogador sempre está preocupado com isso. E aí você também vai lá, explica e vai passando as informações, né? E no final, você termina, você encerra depois que terminou a principal informação, aí fecha o flashback. Se você não quiser fazer em flashback, faz a narrativa mesmo, você simplesmente vira para o jogador e fala, olha, você se recorda quando você estava nos anciões, estudando as ervas com os anciões, um belo dia ele te mostrou essa erva e disse que é uma erva dos sonhos e que deve ser preparada de determinada forma, através de um ritual, e ela dá uma visão do futuro, né? E o aparecimento dela também tem um significado, significa que a Deus está olhando para você. Olha só, um teste de conhecimento que se transformou em um momento de narrativa. Nesse caso, eu achei interessante transformar em historinhas, porque além disso, você pode, como mestre, introduzir novos elementos do cenário, improvisar novos elementos do cenário, aumentar a profundidade do personagem do jogador, porque você aumenta o background dele, o histórico, né? E aumenta a imersão. Então, você pode usar essas historinhas para colocar elementos, até mesmo improvisar, e falar, olha, esse ancião, aquela cena foi interessante. Então, aí você anota lá, né? Todo mestre você anota lá no seu caderninho, e mais para frente, esse ancião aparece, já velho, porque foi um flashback que ele apareceu, parece velho, né? Aí, a minha dica, para incorporar nisso, é mais ainda do que transformar um teste de conhecimento em um momento narrativo, com começo, meio e fim, né? Seria transformar um teste de conhecimento em um momento de narrativa compartilhada. Para quem não viu alguns outros vídeos e podcasts que eu fiz, narrativa compartilhada é quando você compartilha a criação da história, né? No caso de RPGs independentes, tem vários aí, está saindo aí o Abismo Infinito, né? Tem Busca Final, Violentina, todo mundo é como se todo mundo do jogo fosse mestre. É mestre e jogador ao mesmo tempo. Então, todo mundo cria. No caso dos RPGs mais tradicionais, né? Como lá, o Call of Cthulhu, lá o meu, mais dois DCs e tal, o controle narrativo você pode dosar, você estabelece, o mestre pode estabelecer espaços onde o jogador pode criar ali, enquanto o mestre que ia do outro lado ali. Então, vai controlando. Então, no caso de transformar teste de conhecimento em uma historinha, você pode simplesmente ir trabalhando junto, a improviso com o jogador. Então, por exemplo, nessa hora, eu faria assim, eu não impulsaria direto, ah, que você estudou com os anciões. Eu viraria para o jogador e falaria assim, bem, você viu essa erva, e você lembra de quando você estudou sobre ervas, quando você desenvolveu, né? Quando você estudou, desenvolveu o seu conhecimento com a inversa, onde que foi? Aí eu pergunto para o jogador, onde que foi? Aí ele tem que criar na hora, né? Nesse momento de criação, narrativa compartilhada, lá no nosso grupo, eu, assim, permito, eu já falei que quando é para criar narrativamente, que é compartilhada, todo mundo pode contribuir, até o mestre, com ideias, porque às vezes o jogador, quando você lida com um narrativamente compartilhado, às vezes o jogador fica nervoso na hora, não sabe, ah, eu não sei, eu não quero criar, fala aí, Nilo, não sei o quê, mas se você abrir o espaço para todo mundo dar ideia, às vezes surgem, porque mais cabeças pensando, melhor do que uma, né? Às vezes surgem ideias muito legais, muito interessantes, originais, que quebra clichê e tudo, né? Então, quando nesse momento que você pergunta, você está abrindo a possibilidade de ter um compartilhamento de narrativa, e até mesmo de criação de mundo, se você está fazendo, assim, criando o mundo à medida que o povo vai julgando a campanha, por exemplo, que é ótimo, recomendo para todo mundo fazer isso, né? É o jeito bem escola velha, bem old school, você vai criando o mundo à medida que vai julgando, a aventura. Bem, então você pergunta para ele, ah, mas aonde você aprendeu sobre ervas, né? Aí o jogador responde, ah, eu aprendi sobre ervas quando eu estava morando nas montanhas. Ah, mas aonde? Eu acho que num templo. Aí você pergunta, né? Você aperta ele, como é que chama esse templo? É o Tempo das Rosas. Ah, então beleza. Tempo das Rosas Douradas. Né? Coisa bem de elfo, né? Então, aí você vira, ah, então você estava lá no Tempo das Rosas Douradas no Ordo da Montanha, né? Você que é mestre, você pega isso do... Isso é uma análise compartilhada limitada, né? Assim, bem no estilo mais tradicional. Você pega isso que o jogador fez e aí você coloca. Ah, então lá tinha uma mestra, é uma... Tinha uma... Uma mestra dos elementos, mestra das ervas, né? Ela era uma Driad, por exemplo. Era uma Driad que era meio um elemental das plantas que ensinou você. Ela era muito bela, né? O nome dela era... Como é que era o nome dela? Você pode perguntar para o jogador. Eu faço assim, eu deixo eles pensarem também. Ah, o nome dela é Linsley. E a Linsley te ensinou dessa... Então, aí você pode fazer um flashback ou não. Então, você pode também usar elementos que os jogadores trazem. Perguntar para os jogadores sobre a história do personagem dele, o que que ele fez, onde que ele aprendeu aquelas coisas, né? Outros elementos na Ativa e com Atividade você pode colocar. Você pode também dar uma... Chegar para o jogador e falar assim, olha, tem um ponto narrativo aqui, né? Que é aquele... Uma fichinha que você dá, que é um prêmio que eu gosto de dar para os jogadores que tem ideias interessantes, representam muito bem e tal. É um prêmio que é diferente de XP. É um prêmio que ele vai usar no jogo, que vai dar ou um bônus num teste, ou então ele vai... Ele vai poder alterar uma cena, algum detalhe, criar um aliado, né? Então você pode falar assim, ó, valendo o ponto narrativo, assim, você olha para este mural, vê o desenho desse mural e você lembra de um momento terrível no seu passado. Como é que foi? Aí, se o jogador contar, né? Se ele topar criar a história narrativamente, contar, ele conta, ah, foi quando uma vez estava na guerra e eu perdi um amigo meu e ele foi levado para as criaturas, eu fui atrás e lá tinha esse mural. E esse mural significava... Aí ele olha para mim e eu posso falar, né? Ou então eu falo assim, significava uma coisa bem ruim. Ah, significava, parecia um mural de um deus antigo e tal. Né? Aí você chega lá, não, parabéns, doido. Aí passa o ponto narrativo. O que você fez nessa hora? Transformou um teste básico de conhecimento numa história que vai acrescentar mais naquele personagem. O personagem do jogador vai ficando mais redondo, com o passado e não sei o quê. Olha, personagem redondo tem passado e passado com muitas coisas interessantes acontecendo. E aí você pode até, por exemplo, você escutou essa história com um amigo dele que morreu, você pega aquilo e fala assim, aí no mais um aviador para frente, um fantasma desse amigo que morreu, volta e tal. Olha só, tudo aí criando drama e melhorando o jogo, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. visitem lá o blog Nitrodanjo, né? Eu também tenho um blog de inglês, né? Eu dou aula de inglês, que é lá o Chama Melhor e Seu Inglês. Já os links estão aqui debaixo e vamos continuar jogando RPG, pessoal, que RPG é doido demais. Até!